Instrumental MPB Apoio Modern Sound A música do Brasil e do mundo Bom dia! Bom, esse é o Instrumental MPB que está sendo gravado aqui no Teatro Municipal de Niterói para vocês que estão aqui, bom dia, para quem está em casa nos ouvindo, boa noite E esse instrumental de hoje, a gente tem a presença aqui de um grande músico brasileiro um músico emblemático, verdadeiro ícone do bandolim um homem que viaja pelo mundo representando a nossa música ele é de Brasília, super jovem, talento brasileiro o nosso querido Hamilton de Holanda Oi Hamilton, bom para nós, uma grande honra receber você aqui você é um cara tão importante para a nossa música hoje no Brasil, no mundo verdadeiro embaixador da música brasileira então vamos começar direto com a música aqui e o que você vai apresentar para a gente para abrir o nosso programa Bom dia aos amigos aqui de Niterói Maravilha Boa noite aos amigos ouvintes da MPB FM Léo, querido, prazer te encontrar de novo Prazer todo mundo Muito obrigado pelo convite Então eu vou começar tocando uma música nova que eu fiz que se chama, é um samba e se chama Negro Samba E depois? E depois do nosso grande Pixinguinha Vou Vivendo Então é isso aí, Negro Samba do Hamilton e Vou Vivendo do Pixinguinha Vamos lá, vamos ouvir E depois do nosso grande Pixinguinha Vamos lá, vamos lá, vamos ouvir Amém. 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 Acabamos de ouvir. Vou vivendo do Pixinguinha, nosso músico mais popular até hoje, Negro Samba do Hamilton. Então é o seguinte, talento, mas trabalho aqui, virtuose, grande músico. Estamos conhecendo aqui a intimidade musical desse grande talento da música brasileira. Hamilton de Holanda, que parece que já nasceu para a música. Nasceu com a música, nasceu dentro da música. Não é isso, Hamilton? Exatamente. Tive a sorte de nascer numa família musical. Coisa maravilhosa. Meu pai músico, meu irmão músico. Meu avô era maestro de banda do interior, lá de Pernambuco. Tocava trompete também. Era conhecido como João Boquinha. Família pernambucana, então. É. Exatamente. E isso, quer dizer, em casa era o tempo todo. Saía do quarto, meu pai já deixava no sofá da sala, assim, um bandolinho, um cavaquinho, um violão, tinha um órgão do lado, uma escaleta. Aí era meio que assim, ou escolhe ou, sei lá, vai jogar futebol, vai fazer outra coisa. Acabei escolhendo o mais fácil, né? Mas fácil o tempo, né? Porque esse é um instrumento aqui bem original, a gente vai falar depois sobre ele. Mas é um instrumento onde você se acompanha, sola, faz ritmo, você faz tudo com ele, né? Você consegue transformar esse instrumento num ato completo, né? Tá aqui o solo do Hamilton, né? Mostrando toda a versatilidade dele como músico e do instrumento. E falando sobre sua família, você tem um irmão músico também, não é isso? Exatamente. Na verdade, eu só me criei músico porque me criei ao lado do meu irmão, né? Ele toca violão de sete cordas. Então, imagina, cresci tocando o choro e o choro tem essa coisa tradicional, né? Do violão de sete cordas, do cavaquinho, do bandolim. E eu tinha em casa, imagina, que privilégio, que maravilha. Meu pai no violão de seis ou no cavaquinho, às vezes. Meu irmão, Fernando César, no sete cordas e eu no bandolim. Aí, imagina, acabava o jogo de futebol às sete da noite e a gente subia pra ensaiar. Quer dizer, meu pai militar também, então ficava naquela coisa, vamos ensaiar, vamos ensaiar. E eu, às vezes, gostava, às vezes ficava afim de jogar bola embaixo. Mas, hoje, agradeço essa disciplina que ele colocou na nossa vida, porque a música tem isso também. A música tem um pouco de responsabilidade de poesia, mas, quando você consegue aliar um pouquinho de disciplina também, ajuda bastante. Pois é, foi como eu falei, né, bicho? Talento mais trabalho. Tá aqui, virtuose, resultado, né? E, falando do seu irmão, o seu irmão é um cara muito bacana, com quem já tive o prazer de tocar também. Um grande músico, professor, lá em Brasília, né? Exatamente. E o diretor da Escola de Choro lá. Diretor da Escola de Choro de Brasília. Então, é isso, música em casa, música em família. E, agora, falando do seu instrumento, né? Você é, hoje, um símbolo do instrumento no Brasil, no mundo, né? Você criou toda uma forma pessoal de tocar. E o bandolim, esse teu bandolim é um bandolim diferente, né? É, deixa eu só voltar um pouco lá atrás, que eu acabei passando batido no lance. Sim, vamos lá. Que o meu outro avô, que me deu um bandolim no Natal, quando eu tinha 5 anos de idade, e isso foi o que definiu. Na verdade, eu nem sei porque que ele me deu o bandolim. Eu tenho a teoria de que ele adorava aquela música do Sérgio Bittencourt. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Que ele fez pro Jacó do bandolim. E minha avó morreu. Então, acho que era uma maneira dele lembrar da minha avó também. Enfim, eu sei que o bandolim chegou nas minhas mãos. E eu fiz sempre essa função do solista, do choro, né? Aprendi vários. Tem um repertório imenso por tocar choro. E depois eu senti uma necessidade de aumentar um pouco o tamanho do instrumento, ter um pouquinho mais de grave. Eu via, assim, os caras tocando violão, ou mesmo piano, acordeon, os caras tocando sozinho, me davam a vontade de tocar também. Você queria mais da música, né? É, fazer mais acorde, misturar, ponta a ponta. Porque o bandolim é basicamente um solista. Um solista, exatamente. E aí, com o bandolim de 8 cordas, o tradicional, eu já fazia minhas experiências. 8, na verdade, 4 notas, né? 4 duplas, é, exatamente. Pois é. 4 duplas. 8 cordas, mais 4 notas. E aí, chegamos a... E aí, eu falei, pô, acho que, de repente, se fizer um bandolim um pouquinho maior, com a corda mais grave e tal, eu posso fazer essa coisa de tocar sozinho. Apesar de que eu gosto mais de tocar com os companheiros do que de tocar sozinho. Mas eu senti essa necessidade musical e de colocar as ideias pra fora. E aí, pedi pra um amigo luthier, lá de Minas Gerais, Virgílio. Eu falei, bicho, pega as medidas do bandolim, divide por 4 e multiplica por 5. E vê o que que dá aí. Aí ele falou, é, será? Eu falei, é. Não, aí faz as compensações, porque por dentro do instrumento tem um bocado de pedaço de madeira pra lá, pra cá, né? Os leques e tudo. E aí ele fez um, eu falei, ah, mas eu falei assim, mas faz uma madeira mais barata, porque se não ficar bom, a gente elimina, né? É um protótipo, né? Um protótipo. Acabou que o protótipo virou, na época, um instrumento, meu instrumento oficial. Porque ficou muito bom. Então, pelo que você me falou, são 10 anos de 10 cordas. Exatamente. Em outubro do ano 2000, eu tava recebendo o meu primeiro bandolim de 10 cordas. Que dia, você lembra? Dia 10, por acaso? Olha, eu posso até... Eu toquei no Free Jazz nesse ano. E o Free Jazz foi em torno do dia 20. Então, deve ter sido pelo dia 15. 10 cordas, 10 anos. O instrumento, na verdade, ficou 10, né? Agora, tem muita gente seguindo essa escola, tocando esse instrumento. Como é que tá isso aí? É, acabou virando uma referência, né? Eu reverencio os meus mestres através desse instrumento, mas também acabou virando uma referência, né? Porque é um instrumento que tem o de 8 dentro, você pode tocar o... O som é o mesmo som, né? Ó, lindo, do mesmo jeito. Igual a um bandolim de 8 tradicional, mas você pode fazer. Entendeu? Você vai se acompanhando, solando... É... Quer dizer, se você... Por exemplo, eu vou tocar agora a Suite Retratos do Radamés, em Atali. Eu vou tocar como o bandolim tradicional, como foi escrito, né? As quatro cordas. Não vou nem encostar nesse dozão aqui, porque eu acho que aquela música tem que ser tocada daquele jeito. Certo, mas você vai tocar agora? Não, agora não. Não, agora, agora, agora que não. Tá certo, então... Então, o que que você vai tocar agora? Agora, o que que eu vou tocar mesmo? É Um Bite Dez Cordas. É, o primeiro disco que eu gravei solo. Eu gravei aqui no Rio, há cinco anos atrás. E é o nome do disco. Um Bite Dez Cordas, uma música que eu fiz pro meu enteado, inspirado nos afro-sambas do Baden. Se chama Um Bite Dez Cordas. E depois? E depois do nosso... Pra mim, uma das mais lindas músicas do cancioneiro do Brasil, Beatriz, parceria do Edu Lobo com Chico Buarque. É isso aí. Estou comemorando esses dez anos de Dez Cordas. Um Bite Dez Cordas, música do Hamilton de Holanda. E depois, Beatriz, do Edu Lobo, com Hamilton de Holanda. Vamos ouvir. Com uma corda a mais, fica mais difícil de afinar também, né? Se torce. Falei. Eu fiz ao�ino de marcar de compliqué... Los Quranes. O Pokémon. Abair é uma igualça feita que Qual é a melhor parte, realmente umaESS. O caba verde. Ele diz para que no Rioобo, é o padre poder ribeiro. É um barril do outro, só escra! Então com um ratheriga. E agora, na imensão, abril? Amém. 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 Hamilton de Holanda. Esse é o Instrumental MBD. Eu sou o Léo Gunner. Estamos aqui diretamente do Teatro Municipal de Literói. E acabamos de ouvir Beatriz do Edo Lobo. Um bite e dez cordas na interpretação do nosso grande Hamilton. Hamilton, agora a gente vai para o nosso intervalo comercial A única interrupção do programa E voltamos já Instrumental Instrumental MPB Instrumental Instrumental MPB Instrumental MPB Eu sou o Léo Gandelman e hoje a gente recebe Aqui no Teatro Municipal de Niterói A presença do emblemático Do símbolo do bandolim brasileiro Atual, nosso querido Hamilton de Holanda Diretamente de Brasília Atual residente do Recreio dos Bandeirantes Não é isso? Mas Hamilton Olha, eu tenho uma surpresa aqui Ele realmente não sabe Mas a gente acaba de receber aqui Olha o seu novo disco, Esperança Olha aí, Hamilton Olha que surpresa para você Por isso ele perguntou Mas tem um disco aí, Teia? A gente acabou de receber A Hamilton ainda não viu Está chegando Ver a capa Se ficou tudo certinho Esse é um disco Não é? Que segundo as informações Que eu tive aqui Ele foi gravado No mundo inteiro Até a capa É um barco, né? Que viaja pelo mundo E você gravou esse disco Em vários países Em vários países Como é que foi a história? Conta para a gente Em março eu ia fazer uma turnê Pela Europa Com esse show solo E aí toquei na Áustria Toquei na Finlândia Toquei na Alemanha Toquei na França Toquei na Suíça Toquei na Itália E aí todos os shows Eu gravei Gravei tudo E no final das contas Foi difícil Para escolher Porque cada lugar Tem um lance especial Você toca Porque o público Participa de maneiras diferentes E isso influencia muito Na hora de tocar Então foi difícil Aí eu botei lá Essa, essa, essa Não sei nem quais foram De que lugar Eu sei que Tanto que se você prestar bem atenção Os aplausos são diferentes Você ouve o som diferente É, o sotaque do aplauso Aplauso em alemão É diferente do aplauso em francês É claro Mas a verdade é que Para um músico que toca Assim como você De uma forma Muito livre Muito solta Cada dia é diferente Então cada versão Que você fez Provavelmente é diferente Mas é bacana Que você volta aqui Para casa E hoje é o encontro Com o seu disco Exatamente O barco volta para casa Essa comemoração De 10 anos Então se transforma Nesse programa Que aqui está O nosso instrumental MPB E o lançamento Do disco Esperança Que a gente espera Que seja um grande sucesso Para você E que te traga Muitas outras viagens Musicais Pelo mundo Porque você não para Você é um globetrotter Não é isso? Se Deus quiser O cabelo já está chegando lá Se puxar Mas são muitas horas de voo Muitas milhagens Então vamos à música Vamos tocar Vamos tocar O que a gente vai ouvir agora? Uma música que eu fiz Inspirado em dois compositores clássicos O nosso Vila Lobos E o guitarrista paraguaio Chamado Agustin Barrios E a música se chama Para os Anjos E depois? E depois do nosso Cancioneiro Dos Afro-sambas Do Baden e do Vinícius Canto de Ossanha Pois é Então vamos ouvir Para os Anjos Do Hamilton de Holanda E Canto de Ossanha De Baden Powell Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opoio Amém. 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 A Milton de Holanda, no instrumental MPB, diretamente do Teatro Municipal de Niterói. Eu sou o Leo Gandelmann e acabamos de ouvir, aqui nessa linda interpretação do Hamilton, o Canto de Ossanha do Baden-Pau tea, e começamos o bloco com Prus-Anjos, música do Hamilton de Holanda. Bom, Hamilton, você é um cara cheio de ideias, cheio de projetos, inclusive, você tem lançado os seus CDs pelo seu selo, Brasilianos, em sociedade com o nosso querido Portinari, não é isso? Nosso grande amigo. Marquinho. Nosso Marquinho, que está sempre presente no trabalho do Hamilton. E você tem um monte de projetos, ele estava me falando aqui, um monte de coisas acontecendo. Pois é, eu não fecho a fonte, não, porque, às vezes, o mercado impõe uma coisa de fazer, não, faz um disco, aí lança e faz show, faz não sei o que. Eu não consigo fazer isso, cara. Porque vem música nova, aí vem informação, aí vem uma confusão. Mas também essa época dessa organização já passou, né? É, uma confusão maravilhosa. E aí eu vou lançar agora, até dezembro, esse disco que você acabou de mostrar, que é o Esperança, que é um disco só de bandolim, um que é um contraponto, é o oposto disso, que é uma música que eu fiz por 50 anos de Brasília, chamada Sinfonia Monumental, fiz em parceria com o Daniel Santiago, para o meu grupo e orquestra sinfônica, que vai ser lançado até novembro. Está entrando na Fábio agora. Estou indo agora, na semana que vem, para a França fazer a estreia mundial dessa sinfonia. E depois tem o lançamento do disco com o André... Só abri um parênteses, a estreia mundial foi no nosso programa, né? Que você teve lá no estúdio e a gente tomou um pedacinho. Deixa eu puxar a brasa para essa sardinha daqui. Bom, desculpe te interromper, vamos lá. Então é o Esperança, a Sinfonia Monumental, e o terceiro é um disco chamado Gizmonte Pascoal, que eu gravei em parceria com o André Memari, e é só com músicas do Egberto Gizmonte e do Hermeto Pascoal. E com participação deles, inclusive, no disco. Então o negócio está... Fora as outras coisas que estão no forno também, que eu sei que o Cotinari me falou que tem um DVD gravado ao vivo, tem um outro negócio que não sei o que e tal, tem projetos. Quem quiser saber mais, Léo? HamiltonDeHolanda.com. Muito fácil. Inclusive, um novo site também em breve. Também. Está no forno também, não é isso? Também, tem que ser. É muito trabalho, mas com resultado excelente, maravilhoso. Então, parabéns aí pelos projetos, a gente fica aqui na torcida. Então vamos tocar um a gente, bora? Vamos lá. O Léo podia pegar esses sacos maravilhosos, não é? Olha aí. Então vamos lá. Vamos? Vamos tocar então, Hamilton. Vamos tocar um bocadinho. Vamos tocar o quê, então? A gente se entende bem também, não é? Falando, mas tocando, melhor ainda, não é? É isso. Vamos tocar dos nossos grandes mestres. As Rosas Não Falam, do nosso grande Cartola, e Lamentos do Pixinguinha. Vamos lá. Vamos tocar. Bora. Muito bem. Vamos. Vamos. Nossa senhora. Amém. 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 Instrumental. MPB. Eu sou o Leal Gandelman e recebemos hoje o nosso grande sonista Hamilton de Holanda. Mostrando com quantos paus se faz um bandolim Com quantas cordas se faz um bandolim Obrigado, gente, valeu Muito obrigado pela presença Agradecemos a Secretaria de Cultura aqui de Niterói A Fundação de Arte de Niterói A equipe do Teatro Municipal de Niterói No palco, a coordenação de Paulo Renato Rocha A produção da Talita Ascor A direção e produção do programa é do Pedro Silveira E todas as primeiras quintas do mês estamos aqui no teatro Que agora encheu, ficou muito bonito aqui Obrigado a todos pela presença E nós estamos no ar todas as terças Sempre às 10 horas da noite, 22 horas Na MPB FM 90.3 Valeu, obrigado Instrumental MPB Instrumental MPB Apoio Modern Sound A música do Brasil e do mundo E aí Fundação do Brasil e do Sul